E nossa equipe teve acesso com exclusividade a um vídeo de circuito de segurança que mostra o momento em que três veículos que podem ter sido usados pelos assaltantes se encontram com um dos caminhões que foram queimados na esquina do batalhão da Polícia Militar. As imagens foram gravadas pouco antes do assalto em uma rua paralela ao quartel da Polícia Militar. Três carros param, um homem desce e o caminhão passa minutos depois. Reparem que os carros só começam a andar para seguir o veículo que seria queimado momentos depois.